Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Mais um vídeo aqui e hoje eu tô tentando trazer um vídeo diferente Eu meio que já tinha começado a gravar esse vídeo, só que eu decidi voltar a fazer ele de novo Porque, cara, por mais que tá acontecendo tudo isso na minha vida Eu não acho que eu tenha que parar de fazer tudo, né, pra fazer um outro tipo de coisa Porque por mais que eu tenha terminado com a Laura, por mais que eu não esteja mais com a minha namorada Eu acho que eu não tenho que ficar parado Sim, eu devo ocupar a minha cabeça com outras coisas E não desistir dos meus planos, dos meus sonhos que eu tinha Cara, já faz um tempo que eu tô pensando em trocar o carro que eu tenho Eu tive meu primeiro carro, que foi uma Mercedes A200 2017 Meu segundo carro foi um Ford Ka Depois eu troquei a Mercedes por uma Land Rover Range Rover Evoque 2013 Dynamic Depois eu troquei o Ford Ka por um HB20 RS Peck 2019 0KM Bom, obviamente que cada carro tem seu ponto positivo e seu ponto negativo Quando a gente passa o carro pra frente, a gente começa a lembrar das coisas boas, né A gente não lembra das coisas ruins Como eu mexi bastante na Mercedes Eu tinha trocado filtro, eu tinha trocado mola Eu tinha feito remap, colocado escape Eu tinha feito bastante coisa no carro E eu senti que ele tava um carro beberrão Ele tava me dando muita despesa pra um carro que era pro dia a dia A Mercedes tava fazendo 6km por litro, isso na gasolina E pra mim, era bastante Porque essa Mercedes é 1.6 turbo Mas ela era pra ser um carro econômico A média dela, se eu não me engano, era uns 11 Essa Mercedes, cara, era uma Mercedes sensacional Pra vocês terem noção O consumo Era pra ser 7.2 no álcool e 10.5 na gasolina E tava fazendo 6 na gasolina Tava fazendo quase metade Então, pra mim, parecia que não tava compensando Então, eu troquei roda, eu fiz um monte de coisa Aquele carro era sensacional Eu fiz algumas revisões nele Que acabou ficando um pouco caro também E aí, eu decidi comprar um Ford Ka Pra ter no dia a dia, né? Então, eu tinha comprado um Ford Ka 2017 O modelo SE Cara, eu não sei Parece que o carro não encaixou na minha mão E do mesmo tanque que ele veio Eu já passei pra frente Porque eu não perdi dinheiro No Ka, eu ganhei Na troca do R-Spec Eu ganhei bastante Então... Eu já tinha trocado pelo R-Spec Antes de ter pego a Evo O R-Spec é um dos carros que, tipo assim Mais custo-benefício que eu tive Muito bom Eu não tenho que reclamar daquele carro Eu tirei zero Já tá com 10.200 km Só que eu queria um carro Mano, no lugar da Mercedes E foi aí que eu encontrei a Evo Bom, aí veio a Evo A Evo que eu queria Mano, era um sonho Sonho, sonho Ela já tinha 80.000 km Mas era um sonho Eu sei que muita gente fala mal do Evo Mas, cara Muito bom de dirigir Que carro gostoso na mão A Mercedes também era muito boa Porque ela era forte Ela tava mais ou menos com 250 cavalos Depois que eu tinha mexido Ela já vem com, se eu não me engano 230 Ela vem com 156 cavalos E, se eu não me engano Ali ela tava com uns 200 e pouquinho Porque eu tinha mexido nela Então ela tava bem forte Mano, ela tava filé demais E a Evo que não corria tanto Igual a Mercedes Mas ela andava bem Então, cara Mano, sensacional Foi com a Evo que eu fiz Minha primeira viagem pra longe Foi mais ou menos 600 km E, mano Eu ia e voltava quantas vezes quiser Porque foi muito gostoso Ir e voltar naquela viagem É um carro que eu sinto muito saudade Todos meus carros eu sinto saudade Só que atualmente Eu não tô querendo gastar tanto com o carro Por que eu não tô querendo gastar tanto com o carro? Meu objetivo é outro Meu objetivo é uma casa Então eu tô querendo trocar de carro, né? Eu separei aqui algumas fotos Pra mostrar pra vocês Essa daqui era a Mercedes Que eu tinha falado pra vocês É... Eu lembro até hoje a placa dela Mano, carro sensacional Aqui tem os vídeos, tipo É... A Mercedes Alcano As novas rodas É... Cara, esse carro chamava muita atenção Era desse mesmo jeitinho, ó, velho Só que não tinha essas rodas pretas, né? Eu troquei de roda Mano, saudades Esse carro era lindo, 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 lindo Depois vem a Evoque, né? Que é essa Evoque É... Mano, muito da hora Eu sinto saudades Como eu falei pra vocês Esse daqui, ó Realizei um sonho Mano, eu tava muito feliz nesse dia Aqui tem mais uma foto dela E essa daqui é a foto que eu tenho com o Ford Ka, né? Mas enfim O que eu quero falar pra vocês Que eu tô procurando Um novo carro Eu tô querendo um novo carro Só que qual carro? Eu não sei Bom, então eu separei alguns carros É... Eu vou colocar aqui mais perto de Londrina, né? Por causa que é de onde eu tô E cara, meu sonho de carro É uma Porsche Macan ou Cayenne Eu também queria ter muito um Jaguar Só que agora Eu não tô querendo gastar tanto com carro, tá? Porque carro você acaba gastando mais do que você imagina Então, tipo assim Hoje em dia É... Não tá valendo tanta pena Eu queria muito poder pegar uma Q3 Só que, mano É... A Q3 Acaba que Esses modelos mais antigos São bonitos É... São maravilhosos Só que Essa daqui Ela tá com 42 mil km Só que ela é um carro mais caro Por exemplo Aqui, ó Você já vê que o banco já tá um pouco mais gastado Porque o cara rodava bastante E, mano As novas Q3 estão sensacionais Mas essa daqui Por fato de ser 2017 100 mil Eu acho que tá um preço Até que legal Bom, vamos lá O primeiro carro que eu separei Que eu ando olhando pra caramba É o Honda Civic O Honda Civic, mano É um carro que eu acho muito lindo Esse daqui é a versão Sport Só que eu não sei se vale tão a pena Pegar um outro carro Porque, cara Quando eu vi o Civic Eu me apaixonei pelo Turing Né? É... O Turing ele é mais forte Ele anda mais Caramba, mano FIP 94 Carro Beleza Mas ele é um carro bem bonito Esse daqui tá zeríssimo 838 km É... Praticamente não andou Aqui é de uma concessionária É... De uma concessionária Provavelmente o cara deve ter dado na troca Ah não Tá com 1500 km Estranho o cara passar tão rápido Talvez É porque se eu não me engano O Honda Civic Com essa configuração Ele é manco Tá? Porque ele tem um câmbio CVT Então ele não anda muito Eu acho que é isso É... 155 cavalos Eu não sei se... Ele é 2.0 Ele não é turbo E ele deve consumir bastante Se bem que aqui tá mostrando Um consumo razoável Só que eu acho que é isso O Civic ele acaba sendo um pouco manco Nessa configuração Mano Eu gosto pra caramba De fazer esses vídeos de carro Porque eu gosto de falar sobre carro Tá ligado? E mano Deixa eu colocar aqui um modelo mais novo Eu vou colocar um ano de 2018 Porque eu quero o Civic com modelo novo E ó Você pode ver mano Os caras colocam só o... O flex Eu sei que aqui ó Civic Touring 2020 Que seria esse daqui Eu acho esse carro aqui sensacional Ó Ele é 1.5 turbo Ele já não é 2.0 CVT Né? Porque o turbo dá vida E vocês veem aqui Por configurações Que primeiro tem o LX Sport EX EXL E o Touring Só que o Touring novo 0KM Tá par 50 mil Eu já não queria Partir tanto assim Pra cima de um carro Por quê? Porque mano Eu sei que 50 mil é dinheiro Mas com 50 mil A gente compra uma Q3 0KM Tá ligado? Então o bagulho já é mais embaixo Então eu pensei bastante No Civic Não sei Eu quero a sugestão de vocês Eu quero trocar uma ideia com vocês Eu não queria gastar tanto com o carro Mas eu queria dar um upgrade Porque eu tô querendo começar a viajar Então eu queria tipo assim Mudar o HB20 E pegar um carro maior Bom, aqui a gente passa pra Q3 Essa daqui mano É uma Q3 braba Que eu tava vendo Porque ela já é a 2.0 E ela tem essa configuração 4 Se eu não me engano Aqui provavelmente é por 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 Dono né Então mano Olha isso aqui Que painel bonito E ela parece que tá bem cuidada mano 29 mil KM Então o carro praticamente tá novo Só não gostei desse rack no teto aqui Mas eu tiraria E ela já é o modelo mais novo Porque ela é 2018 E 18 Mas ela tá ali ó 136 mil Como é direto com o dono Aí a gente tem que ir lá E dar uma conversada com o rapaz né Mas ó Aqui tem outras coisas É Eu acho Que vale mais a pena É Pegar a 2.0 Mas essa questão Enfim É Eu já não sei Lembra quando eu falei Do valor Essa daqui É uma Q3 das novas Não é o modelo mais top Mas mano Esse carro tá lindo demais mano Zero Olha esse volo Meu papai mano O cara Eu chego a chorar Só de começar Olhar E essa daqui parece que é um modelo mais novo O resto que tem aqui é zero Tem essa daqui 2016 Vou dar uma olhada nessa daqui também Mas parece que é de locadora Não sei Tem essa daqui 2017 Ó Essa daqui Mano tá bem bonita Ela tá com Ó 81.000 KM Começa a pegar um carro muito rodado Assim eu já não sei se vale muito a pena Ainda mais com essa interna clara Quando ela tá muito rodada Ela geralmente não tá muito bonita né Esse daqui É É Tá bem desgastadinho o couro Ele é sempre um pouquinho mais rodado Porque quando esse carro é usado por locadora Geralmente o pessoal roda mais Ó Essa daqui por exemplo Tá com 50.000 KM Muito bonito Só que né Ela já não é tão tecnológica Igual as novas Mano Esse porta-mala aqui também Eu acho sensacional Mas ó O que a gente pode fazer É que eu não sei se ela tá aqui com a opção de procura Mas a gente pode ver em algumas regiões Perto de Londrina Porque a gente pode ir buscar esse carro né Vamos ver aqui Vamos colocar Paraná Vamos colocar no Paraná Pra ver o que que aparece Temos cinza Mas se eu Mano Eu não queria carro cinza Ó Temos em Cascavel Só que é 2004 Olha essa daqui mano Vermelho Olha esse negócio aqui mano Tá rapaz mano Que bagulho lindo Essa daqui é zero Acho que é zero 200 pila Ah Fip fala que é 173 Aí eu já não sei Aí eu já sou uma pessoa de se duvidar Mas mano Q3 é um carro que eu acho muito da hora Mas vamos né E tem também o Jetta Que eu tava pensando Jetta mano Eu queria um dos modelos mais novos Então eu não sei Eu sei que o GLI é o mais top Só que eu não sei se esse daqui Que é o R-Line É bom também Esse aqui tá um pouquinho rodado O cara andou bastante 99 mil Agora na pandemia mano Subiu a maioria dos preços Deixa eu colocar 2018 Eu quero pegar um carro mais recente Tá ligado Ó esse daqui é R-Line Highline Ó esse daqui 3.0 V6 Que talasqueira Que que é isso É um transforme Olha aqui mano GLI Caramba mano Esse carro é muito lindo Nessa cor meu parceiro Ai chega a dar um arrepi... Nossa mano Muito lindo esse carro Meu Deus velho Quantos mil km tá esse carro? 7 mil tá zero mano Zero, zero, zero Mano Mas 154 mil Eu acho que esse valor Dá pra se tirar zero Na concessionária Bom Eu não sei como é que tá Essa questão de tabela FIP né Enfim Mas mano Essas são minhas opções de sedã E tem os carros Que eu gosto pra caramba Que são os SUV né Eu curto SUV pra caramba Eu vou colocar uma busca Mais especificada aqui Mais de 2018 É... Eu também vou colocar aqui O do... Maior preço pro menor Pra gente... Nossa X6 papai Olha isso daqui Quem sabe um... Mano Isso daqui mano É muito pro meu caminhão Ó Olha isso aí Mano Eu não vou... Eu... Ai Nossa mano Não dá vontade nem de ver Só pra não ficar com dor de cotovelo Nós vamos descer um pouco aqui Pra chegar no nosso bolso Ó Mercedes Ben GLA 2018 30.000 km Seria o modelo SUV Da Mercedes Que eu tinha né Ela provavelmente é da mesma plataforma A interna É idêntica Bom Gostava pra caramba da Mercedes Não sei Não sei É uma boa... Uma boa escolha Tiguan 2018 Renegade Muito pequeno Compass Eu achei um pouco manco A não ser que for o diesel né O diesel eu não dirigi Ó Esse daqui ele é diesel Então eu acredito que seja mais forte Temos essa Tiguan Sete lugares É all space Ó Eu não sei se agora É porque é um carro muito família Tá ligado É um carro... Pra quem Tipo já é pai Eu não sei Não sei Não sei Eu vou fechar ali Porque a gente não sabe É... Compass né Eu tive a oportunidade de andar num Compass Eu achei ele meio manco Só que esse ele é diesel Então a gente não consegue saber Então a gente não consegue saber Porque cara É... Ele tem um multimídia legalzinho O espaço dele é ok Só que... Cara eu achei meio manco Como eu disse pra vocês Eu não sei se a diesel ele é muito forte Mas se bem que nessa cor Não me chamou atenção Porque eu não quero... Eu não gosto de carro prata Entendeu? Mas tem um carro Que eu queria falar pra vocês Que é esse carinha aqui Só que não nessa versão Eu vou agora Porque mano Porque tem dois carros Que tão me chamando atenção Eu gostei dessa Mercedes Mano Tem dois carros Que tão me chamando muita atenção O primeiro É o Nivus E o segundo É o T-Cross Cara Eu tô simplesmente apaixonado E namorando esses carros Já fazia um tempo Isso daqui é o preço do Nivus 0 Né É... Eu se eu fosse querer pegar Eu ia querer o Nivus Highline Cara Eu não sei nem se esse carro Já tem uns carros A pronta entrega 109 mil Isso daqui tá caro Meu parceiro Bom Mas ele é um carro Recém lançado Da... Da Volkswagen Que eu acho que tá sensacional Esse daqui é o Nivus Ele é 1.0 Acho que a gente... Ó Ele ganhou alguns prêmios Como qual comprar 2020 Nivus eleito Melhor compra de 2020 Pela 4 rodas Melhor compra de SUV Até 100 mil Cara O Nivus Ele é um carro Extremamente sensacional Olha essa interna É que Cara Esse carro Ele é muito bonito Só que ele não chega A ser um SUV Tá O Nivus Ele é um crossover Entre hatch e SUV Da mesma plataforma do Polo Eu andei pesquisando Bastante Só que Ele é um carro Um pouco menor Ele é um carro Mais Pequeno Só que Nessa faixa de preço Com uma Comparação Com Tipo assim Que sobe muito preço Aí a gente tem uma T-Cross Que ela tá girando Na faixa De uns 130 mil Que eu também gostei Pra caramba Só que a diferença Da T-Cross Pro Nivus É que a T-Cross Ele é 1.4 turbo O Nivus Ele é 1.0 turbo E ele acaba sendo Um carro Maior E mais potente Mesmo Enfim Mesmo a T-Cross Tendo um motor 1.0 Eu ainda mesmo assim Tô apaixonado Muito pelo Nivus Mas Cara É difícil Eu tô olhando esses carros A T-Cross ou o Nivus Seria 0km Porque eu acho Que eu acho que T-Cross A gente não conseguiria Comprar uma em Londrina Deixa eu ver se tem alguma usada O que a gente vê Geralmente Nossa Essa daqui tá rodada O que a gente geralmente vê É a 1.0 Sendo vendida Que Era 1.0 turbo Que nessa Comparação Eu acho que vale mais apenas O Nivus Só que a T-Cross é maior O porta-malas É menor que o Nivus Enfim Eu queria bater esse papo Com vocês Eu não sei O que vocês Têm a me oferecer Vamos ver O que a gente chega No acordo O que a gente conversa Eu gosto de ter esse papo Com vocês Porque mano Vocês tem a cabecinha Mas rapaziada É isso Esses foram os carros Que eu tô pensando em comprar Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Esse vídeo um pouco diferente Que eu não tô tão acostumado A trazer E é isso mano Deixa aquele like Comenta aí Qual carro você compraria E tamo junto Rapaziadinha Deixa o like Se inscreve no canal Tchau 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 I can't help you out I can't help you out